Ele já está aqui, já usou a mesma cueca de ontem para dar sorte, o óculos, o mesmo lado do carro, está aqui prontinho para fazer a participação dele. E aí Jefferson, como é que você está se sentindo de estar mais uma vez na final de campeonato de envelopamento, essa atividade que você tanto gosta? Para mim é um prazer estar de novo nesse evento, na final, competindo com grandes finalistas. E para mim vai ser uma honra ter esse mérito, essa oportunidade de estar representando o Brasil. Está apilhado para ir para Londres? Estou na toda, vamos aí. Vamos embora, boa sorte, Jefferson. Obrigado. Vou apresentar aqui o próximo competidor, o Eduardo de Vogue, reunado no Rio Grande do Sul, e é a terceira final consecutiva que essa fera está encarando aqui de campeonato de envelopamento automotivo. Ele ganhou o campeonato em 2011, foi finalista, vice-campeão em 2012, e agora na primeira edição do FESPA do Arco Camp, ele chega a final comigo. Como é que está aí, Eduardo, preparado para essa competição aqui? Olha, a competição está comigo ao alto, a gente tem estrangeiros competindo, o Vinil é um novo competidor, a gente está acostumados lá, mas a expectativa é de desenvolver um bom trabalho agora, né? Mostrar o seu coração das latas. Bom, como é que você se preparou? Você bolou uma estratégia ou você vai usar a sua técnica do dia a dia? Sonhou com isso? Como é que você está aí, a cabeça, para fazer essa final? A gente vai tentar, eu vou tentar para a gente colocar uma estratégia e colocar as regras. Edu, boa sorte, muito obrigado por estar aqui. Valeu. E o parceiro do Edu, lá da Divulgue também, do Rio Grande do Sul, o Wagner, está aqui junto, vai disputar o mesmo carro que o seu companheiro, é sua primeira final também ou ano passado você foi finalista? É a primeira final que o Wagner chega no campeonato aqui, eu queria saber se você está preparado aqui para, dessa vez, não ser parceiro do Edu e sim ser concorrente dele. Como é que está aí a preparação para essa final? A preparada sempre tem que estar, né? Um pouco nervosinha, mas é isso aí. Vamos ver se a gente chega lá. Tem estratégia montada também ou vai usar o seu dia a dia aí para conseguir completar a tarefa de ver o passe lateral? Não, vou procurar usar o meu dia a dia, a estratégia que eu tenho. Está com as ferramentas tudo em dia aqui, tudo organizado? Tudo organizado, isso aí. Então, boa sorte, Wagner. Obrigado. Tudo de bom. Vocês podem ter certeza que quem sair daqui vai representar a gente lá em Londres de primeira. A gente vai fazer bonito lá na grande final, tá? Vou só esperar o relógio arredondar aqui para 16h15. Eles vão ter duas horas para colocar, mais um minutinho aqui para chegar às 16h15. Enquanto isso, eu vou explicar as regras para vocês, tá? O pessoal que está assistindo aqui, eles vão começar envelopando pela traseira ou pela dianteira, eles que escolhem. Eles vão fazer a final toda. O refírio, eles têm que seguir esse padrão de 1mm, que é muito usado para quem trabalha com comunicação visual na parte de carros comerciais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.